. 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 Qual é o boneco esse que é muito mais grande. É, tinha que ver no... No deck strat lá, starter. Tracker. Tito que é no tracker. E aí, galera, esses microfones funcionam tudo ou não? Não. Onde, guys? Em cima, embaixo? Embaixo primeiro? Falei em cima, cara. Falei em cima, cara. Defenda a localização das bombas. Da F. Não, não, perception. Ali eu pego o cara lá do... ...o castelo sem botar cara. Seja operando. Refor munição. O jogador de proteção pode ser intrativado pelos inimigos. Municionando o coxílio. Preparando as agulhas. Agulhas posicionadas. Vou dar um avião na baranha dele. Seu teclado da volta guardando. O jogador de proteção pode ser intrativado pelos inimigos. Passarela tem dois. Passarela tem dois. Eu pegava daqui sem botar a cara, mas aí tiraram a missão. Tá bem avançado, tá muito avançado. Refor, recorre! A janela. A janela. Vai ficar posto. E aí E aí E aí E aí E aí A esquerda é leve. Ah, tá aí. Mano, a Valcud tinha que ter feito o C4 bem aqui, ó, no pingue 2, véi. Entrou mais um nessa esquerda. Ui, é quase que eu levo dois, mano. Aliados, eliminados. Se não fosse esse, eu levava os dois. O cara avançou dois, passarela lá, já não. Certeza que vai vir uma tweetzinha agora. Mantenha a área, as bombas protegidas. Faz a tua play que cê falou aí, ô, Predoc. Sem pegar, vamos ser longe. Já tá, já. É só fixo. Pega o da janela e pega o passarela. Não precisa da cara. Não, aí não, aí não. Ah, ah. Eu fixo e pego a passarela, sem botar a cara. Ah, tá. Então, aqui eu posso reforçar. Pode. Se não, aqui tem mó... Aqui, ó, fica todo. Ali não, aqui só bota o... Pode, pode reforçar o pingue 3? Aham. Já a defesa de acordo. Restam 10 segundos. 5 segundos e contado. Trocando carregadores. Bomba localizada pelos inimigos. Voltou pronto pra acabar com a energia deles. Coloca pra ele. Quebra uma passarela. Tem outra passarela. Queima. O cara veio de queima, né? Peguei. Beleza. Há, atorrada. Tem outra passarela. já passou o talão de caixas tá aqui mano tá bem avançado subiu, subiu verde, subiu verde tá no ping posicionando toxinas não sei que tem janela do verde tô vindo na minha direita aqui no verde, mas sem atreve na ela eu consigo avisar aqui da via tá pra cá eu acho tá aqui ó tá eu não consegui ver, me varou 30 segundos guys, não precisa dar cara caiu no... hum, boa vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados defenda a localização das bombas tem o que recarregar a parede foi reforçada a área da bomba foi comprometida nova gravação ativada e operando a bomba localizada pelos inimigos tapete de boas-vindas pronto O que é isso? O que é isso? Despertem-se! Desceu... Tá descendo aqui, costas. Consegue olhar minha câmera? Eu tenho uma C4 bem ali, ó. Do ping 2. Consegue? Desceu, desceu... Tem dois, tem dois aqui. Explode! Boa! Agente inimigo vivo. É a Doca. A Doca tinha descido? É a Doca subiu. É a Doca subiu. Pode estar subindo aquela escada de mão lá. Aqui. Ah, press fire. Tá ali no mergulho. Desceu rotacional. Mas é claro que a Frost vai, né? Só que eu vou chamar a atenção dela. HC Nunca desceu Dr. Redação de faculdade. sem maracada. Com um Aliado restante. Pó. Baixada! Lovas Meu Deus do céu meu coração Você play de Mavec ali pra abrir? Como é que é? Baixa em cima Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas O seu drone achou uma bomba 10 segundos pra inserção Salles Tem Salles Tem fico ali embaixo na porta Da morte Câmera fixada Plantando planes Nem dá pra ouvir Já preparei o dispositivo Tá tudo certo Argos operando Tô de olho em vocês Câmera pronta Passa alguma coisa bagulha Consegue abrir aqui? 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 Quebrou minha cama Tem gente Meio que não Não dá Mano o Bandit tá muito viado Mano Só faltou o Bunker O que é esse Dock mano? Dock ta no beijo Mas quem que é o Dock? Nossa Tá verde Sim Tem um verde Salve seus pirocudos Mano peguei o cara do B mano O cara subiu no verde Subiu no verde e morreu Tá na esquerda na A Traz a bomba Traz a bomba Ah velho Olha mano Traz a bomba 10 segundos Foi mal velho Cai na porra do alçapão ali O Bucky ele também moscou né velho Tava vivo ainda Essa aberta ali Alô Ah peguei meu navirico pra enfiar no rovo Alô Tô mal ouvindo a gente tá ouvindo calma Alô Tô mal ouvindo Vocês já estão estressados cara Não cara aqui a gente tá full foco aqui na ranqueada Cês querem que eu entre aí pra comer o tobo de seis? Tô em live pai, minha vó tá assistindo Eita porra Me cedo Apwirtschaft Tchau 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 Bema 11 Tchau 1 вже 3 5 7 7 4 4 5 5 9 3 5 4 Você vai ficar caixando os drones, mano. 10 segundos para inserção. 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Em cima, em cima na janela tem pique. Tem pique aqui, pique 3. 1, 2, 3. Você derrubou o desativador. Aramando. Reforço de adrenalina chegando. Está indo um bug. Reforço de adrenalina chegando. O que é isso? 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 tá chegando, calma. Você tá vendo a live, ô Plin? Tá, vou abrir ela pra você ver. Tá, vou abrir ela pra você ver. Tá, vou abrir ela pra você ver. Coloquei umas chavinhas aqui, seletora também, puxa e puxa. Essa é a finada drop e ré. Alô? Puta de uma gueta. Puta de uma gueta. Já que eu voltar a ter banda, com certeza ela estará entre as mais tocadas. Deu pra ver mais ou menos aí? A ponte dela é com seis carrinhos. Seis carrinhos. Tem umas mais antigas que é com três, não sei se você já viu. É. Mas eu preferi essa aí, porque individualmente, fica mais fácil pra chegar na na oitava, né? A oitava fica mais mais organizadinho. e aí e aí e aí e aí Gostava de tocar, mas só de tirar ela do queijo já me deu dor nas costas. É a idade, isso aí é a idade. Pô. Se tem alguém que tá com a idade avançada aqui nesse lobby, sou eu. É o mais antigo do rolê, né? Não do jogo, né, mano? Mas da vida. É o ancião aí do rolê. Quer ver, ó. Quantos você tem, Mosquinho? 51. Você tem quanto, Plinio? 25. Olha, ó. Tem quanto? 22. 22. Predox? Oi. Quantos anos? 19 anos. Criança ainda. Tem 23, 23. Aí, ó. Tem 39. Já tá chegando... Ah, já passei já da época, né, mano? Eu não devia nem estar aqui, mano. Eu devia estar lendo um livro, tá ligado? Não que eu não faça isso, faço isso todo dia, né? Mas... Já tava, já tava... Já tá chegando a época do dedinho no cu, já, hein? Não vejo a hora. Já tá ali com... Só com o dedinho, com... Na viradinha. E digo mais, mano. Importante que todas as pessoas com mais de 45 façam, hein? Exatamente. Aí, quando eu chegar na 45, eu com mais de 50 façam, hein? Mas é... Mas eu tiro o terror da galera que eu falo, né? Hoje em dia, primeiro, é o exame de sangue. Se tiver alguma coisa alterada, aí o médico vai... Opa, vamos fazer. Ou se ele foca... Mas eu não vou mentir em vocês, né? Se ele foca a sua cara, ele também recomenda. Mano, eu não vou mentir aqui, eu não tô aqui pra mentir. E, mano, a parada é muito simples, mano. Pô, quem nunca, né? Quem nunca aí, no percorrer do encalço da vida aí, né? Caiu todo mundo. Tô ligando o áudio. Pronto. Ó. Aí o Pedro caiu, mano. E o Pedro caiu também. Coisa boa, né? Ah, mas vai fazer igual da última vez? Vamos ficar juntos? Ai. Ô, Daimuzinho, não é cobrança, não. É só pra não esquecer mesmo. Me perdoa de mandar mensagem, tá? Então, demorou. Vou ficar aqui no aguardo e não vou mais mandar mensagem. Tô no aguardo, hein? Ó lá. Fica com Jesus aí. Um feliz ano novo. Chambra, chambra, chambra. Pô, tá chambrado já, pai. O convite não tá aí? Já estou aí. Oi, aqui. Só falta a Moskovski. O problema é... Ah, eu play carregar as maduras. Você já pensou em pagar a internet, parar de pegar a internet da padaria aí? Hum, é que o paddock é longe, mano. Eu pego do vizinho mesmo. Você sabe que durante muito tempo eu deixei minha internet aberta pros meus vizinhos, né? Não aqui, lá em casa. Por quê? A galera não tinha condição, né, mano? Na moral mesmo. Ah, dá lá. Aí eu só fechei quando a galera começou a tentar entrar pela internet no meu PC, sabe? Tipo, o servidor aberto, assim, essa paradinha. Não entendi. É, tipo assim, a galera começou a tentar... Eu não sei como, cara. O técnico que foi lá e falou que a galera tá tentando mexer em algumas coisas e tentando entrar no PC. Ah, tentando alterar... Tentando alterar... Como é que é? Tentando alterar a abertura de... É, mexer nessas portas, saca? É, mexer nessas portas, as portas todas. Aí eu, né, falei... Falei pra galera. Falei pra galera, vou ter que cancelar aí, porque não... Mas eu fiquei uns dois anos, mano. Deixei abertão mesmo. Era só logar e sucesso. Sucesso. Sucesso da mulherada. Na... No começo do... Acho que dos anos 2000, lá pra 2008... Começo não, final dos anos 2000, vai. Na minha rua, onde eu morava, aqui em Sorocaba, só pegava via rádio, tá ligado? Nossa! É. Já, velho. E a... O link era 5 mega. Velocidade pra caralho, tá ligado? Pegava... Era o absurdo, né, mano? Porra, o absurdo. 5 mega de via rádio, mano? Olha o louco. O que que eu... O que que... Qual que o rolê que aconteceu no bagulho? Meu primo trabalhava nessa fita aí, tá ligado? Ele chegou pra mim assim, ó. Tem um link de graça pra você. Você só não pode... Você só não pode abusar. Não, fica tranquilo. O que que eu fiz? A molecada que morava perto de casa, eu falei, ó, vou conectar um switch aqui, vocês compram o cabo e conecta, tá ligado? Mano, tinha 8 cabos conectados na minha antena, tá ligado? Só não abusa, né? É, só não abusa. Saca, tipo assim, um link não abusava, 8 abusava, tá ligado? Então, você tá preparado? Preparado pra cá. Tropei no colégio. Tropei no colégio o quê? Ah, os caras... Isso, mesmo colégio que eu trabalho há 15 anos, só que no começo da internet, tudo tinha limite, quantidade de download, né? De banda, aham. É, tipo, tinha uma quantidade que você podia fazer de download, mano. E o colégio pagava aquela... O empresarial, né? Já era um negócio, tipo, mano... Sim, era uma banda fodida. O absurdo, é, o absurdo. Aí, mano... Não chegava a se completar no extra, cara. Tinha o cara, mano, que ele baixava DVD, Blu-ray, logo que lançou Blu-ray, sabe? Aham. Mano. Pesadão. Cara, ele acabou. Ele acabou com o pacote do colégio inteiro. Caralho. Só baixando o filme. Ah, porra. Mandou embora, né? Mandaram embora, lógico, né? Mas, mano, você imagina a situação, cara? Mas era professor? É, cara. Não, ele era funcionário do TI. Ah, mas o cara foi burro. Ah, o cara foi burro. Poderia ter visto o bagulho falado. Até que eu posso. Tá ligado? Não, mano. Tipo, ó... Até que dá. O bagulho vai virar amanhã. Saca? Ah, tem tanto de banda. É, vou ficar... Vou fazer hora essa e vou baixar tudo. Tem que ser inteligente, pô. O cara é burrão. O cara zerou a parada, mano. Ó, eu trampava numa empresa aqui em Sorocaba também, que na época eu tinha limite de download na minha casa. Eu acho que era um giga, não. Um tera de download por mês. Eu ultrapassava isso aí em duas semanas, tá ligado? Porque na época eu não tinha chance de streaming, tá ligado? Não tinha essas paradas. Galera, pô, eu curti assistir um filmezinho da hora, tá ligado? Eu sempre queria baixar no mais top do top. Ou seja, é 40 giga. Pô, já era. 40 giga, porque eu não entendi. Tá, tá aqui, tá aqui. Ah, tá. Não, tu falou com o meu chat aqui, pô. Entendeu. Aí, mano. Simplesmente. O que que eu fazia? Eu chegava... O Oscar, pra ele não tinha visto. Opa, Oscar. O que que você tá? Quanto tempo, cara? Tanto vídeo. Tamo aí, pô. Nem devo lembrar de mim, né? Mas eu lembro de você. Uai. Pior que pela voz eu não vou conseguir lembrar. Peço perdão. Mas, mas daí... Nem lembra de mim, né, Hugo? Tu vê? Aquela bagulha, né? Mas daí, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu chegava na empresa de madrugada, pô. A internet da empresa não tinha limite. Era um bagulho assim, né? A empresa, pô... Ué? Parou de puxar? Ah, parei pra puxar de novo, né, mano? Que cinco minutos puxando a arrancada. Botava só uma pessoa pra achar. Ah, eu não tenho essa calma, mano. Como que faz pra ver isso aí? Ah, o Pedrão que é o Zé Zica do bagulho. Aí, mano... Traquinho, traquinho. Aí, mano, o... A empresa não tinha limite. O que que eu fazia? Levava o meu notebook. O meu notebook pessoal da empresa. Eu tinha um da empresa também. Só que pra não rastrar, o que que eu fazia? Eu usava um VPN no meu notebook. Conectava com o da empresa. Colocava embaixo da minha mesa do PC. Eu ia embora no final de semana. Tipo, sei lá. As quatro da tarde no sábado. E voltava na segunda-feira com tudo que eu queria baixar do certinho do notebook, tá ligado? A empresa, uma vez, um cara do setor de network veio perguntar pra mim porque tinha um link que tava pegando muita coisa. Eu falei, ah, deve ser alguma coisa de teste de tráfego que os caras da Motorola fazem. Porque a gente fazia onze da Motorola na empresa. A Motorola faz e tal. E os caras nos ligam, entendiam, né? Eu falei, ah, tá bom então. Não tem problema. A empresa não paga mesmo por banda, né? Aí, certo dia, os caras começaram a fazer a varredura. Porque o pessoal do chão de fábrica começou a fazer umas paradas, tipo, assistir filme durante o tempo de trabalho, tá ligado? Colocava na telinha, mano. Ao invés do cara tá monitorando o que tá acontecendo na máquina, o cara metia ali um vingadores pra assistir ali. É, aí quebra, mano. No meio do chão de fábrica, tá ligado? Convenhamos, né? Convenhamos, aí quebra. Já aconteceu, acho que foi no primeiro, na segundo, você lembra do segundo filme do Homem-Aranha? Aquele, do Andrew Garfield? Que é o, acho que é o... Ah, deu erro pra você? Calma aí. Tá, a gente tá aqui junto, hein? Então tá, vai dar um erro pra cada um agora, entendeu? Aí, quando não der mais erro, aí não é que conta. Fojão, fojão. Conheci como Plênio. Aí, mano, só sei que o cara colocou esse filme pra assistir no matelo um pouquinho mais no chão de fábrica, mano. Eu trabalhava o mezanino, tá ligado? Olhei pra baixo, mano, aquela muvuca em volta. Aí, eu falei, mano, eu vou puxar aqui um dado, já vou saber o que que é. Na hora que eu puxei, eu vi lá um torrente baixado um tempo antes e o cara assistindo a parada. Falei, eita porra, fodeu. Alguém vai ser demitido nessa merda. Dito e feito. Sou eu, ainda você mandou uma rima ainda, né, mano? Não, dito e feito, foi demitido, mano. Não fui eu, né? Porque quem encontrou a brecha no bagulho foi o pessoal lá de baixo, tá ligado? Eu já tinha encontrado. Mas... Mas eu era ligeiro, tá ligado? Fazia no final de semana, que ele tá tarampando, velho. O cara quer fazer durante o trampo, é foda, velho. Caixa de filme, mano. Trabalhar durante o trampo, é... Ô, eu vou falar uma coisa pra você, assim, lá no colégio, a galera dá mó apoio pra essas paradas, assim, tipo, de esporte eletrônico, saca? Tipo, projeto e tal. É, todo mundo... Tô chamando, hein, ô... O meu tá conectado. Tá. E... É mó da hora, porque, tipo, às vezes tem major de qualquer coisa, assim, saca? Transmissão. E aí, eu pego a molecada, levo no auditório. E aí, se não tiver usando, mano, a gente liga o ar, telão, somzão na caixa, mano, e fica assistindo, mano. Putz, é muito da hora, mano. Pra esse ano, eu quero fazer... Mano, várias vezes, vários, 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 vários majors, eu... Vários, vários, vários. Tipo, mano, vários. Eu assisti, assim, cara, com a molecada. É que o Rainbow Six tem menos apelo lá no colégio, né, mano? Tipo, eu sempre tento levar, dou de presente pra molecada. É... Eu tenho várias chaves de jogo. Eu tenho uns três, quatro jogos guardados aí, já, de chave. Que quando tem aniversário da molecada, alguma coisa assim, eu dou, né? Ah, se é aniversário, agora um FPS, tome. Se a vida tá muito tranquila, vai jogar esse jogo aqui. É, se a vida tá muito boa, tá muito boa a vida. Mas, assim, o... O Vavá, a gente assistiu. O Mundial de Loja, a gente assistiu também algumas partidas. O mano falando aí de limite de tráfego de dados aí. Mano, eu lembro lá atrás, antes, eu usava no netbook, aqueles modem 3GS. Nó, aqueles modemzinhos de chip. Era, tipo assim, 500 MB no mês. É, doido. Você ia assistir alguma coisa, você tinha que selecionar muito bem o que você ia ver. Porque senão acabava. Ah, e o final da cota do mês, tá? É, vencia. Era 500 KB, a navegação, vencia os 500 MB. E ia, tipo, pra 10 KB, era impossível usar. Era muito ruim. Até dava pra usar, mas... Porque na época a gente tinha tempo, não, a gente tinha paciência. De, ah, passou um pouco, dá pra usar um Orkut ali, sei lá. Mas mesmo assim, era um bagulho assim, tenebroso. Não, o meu primeiro PC, quando eu tinha uma via rádio, era o que era 5 MB também, mas chegava 2,5. Foi 3 dias pra baixar o Rainbow Six. 3 dias aí. Eu sempre fui aquela pessoa que, quando eu chegava uma coisa nova na região onde eu morava em relação à internet, eu ia atrás, pra ver se eu podia conseguir, né? Aí eu lembro que subiu um cabo da NET, mano. Eu lembro até hoje, um amigo meu mandou mensagem pra mim, eu tava trampando. Pô, os caras da NET tão subindo com o cabo aqui, mano. Eu falei, como assim, subindo com o cabo? Ah, os caras tão instalando o cabo aí na rede, no poste e tal. Coraçãozinho já fica até, né? O Léo saiu. Calma aí, vão de novo. É tão erro pra cada. É um erro que eu tô falando, é um erro pra cada. Até dar certo. Aí eu falei, beleza, vou ver. Tá eliminando pedidos de organização de partida, blá, blá, blá. É, tava acontecendo comigo esses dias. É, eu acho que eles tá... Eu tô achando que a Ubisoft atualizou... Tá atualizando o perfil da galera e tá caindo o mundo do pessoal. Eles tão atualizando os bagulhinhos. É o play, tá? Não é nem o jogo. Aí, mano, simplesmente eu fui ver na bagulha da NET, não tava. Não tava habilitado no site da NET pra pedir uma olhinha lá. Falar, beleza. Aí quando eu cheguei em casa, pisei em casa, eu li pra trás, tinha uma mulher da NET falando, ah, disso aqui, pra contrato e tal. Falei, opa, agora mesmo. Olha. Aí eu, mano, contratei 50 mega. Ó, fui de 5 pra 5. Patrão, patrão. Nossa, torei, fi, tá maluco. Eu fui o primeiro da rua a contratar o bagulho. Vou pegar esse título aqui, mano, já tentando achar a partida. E era caro, tá? Era caro, na época eu gastei... Era fibra? Não era, não, fibra não. Era banda larga, né? É, banda larga. Fipa só chegou a Sorocaba, acho que 4 anos atrás só. Isso eu tô falando, porra, 2015, 2016. Aí, mano, simplesmente, simplesmente, eu era o cara com a conexão mais rápida da rua, mano. Então, tipo assim, eu comecei a fazer uma parada assim, que no começo eu fui, pô, suavão com a galera, mas depois eu falei, não, vou começar a cobrar. A galera falou assim, ó, tem tal filme, tal filme, tal, pô. Aí eu falava, se der o link, eu baixo. Aí eu baixava, o molecada chegava com o pendrivezinho e aí deu erro aqui. Aê, Bissau. Mosca deixou o esquadrão. Deu erro pra dois aqui, ó. Mosca, Neynoa, Fusion... Ô, deixa eu fazer o lobby? Faz. Eu chamo o Pedro de vocês e chamo o restante da galerinha. Tá, vamos lá. Aí, mano, a galera começou a fazer isso, só que eu falei, ó, pô, tá segurando um rolê. Eu fazia isso de madrugada, mas assim, falei, eu tava gastando grana, eu tava gastando um bagulhinho. Os caras chegavam atrás e falavam assim, tu quer ver o filme na janta? Vinte e conto. Vinte e conto. Aí eu falava, mano, eu vou cobrar. Aí eu comecei a cobrar pro filme o quê? Cinco. Casa A, pai. Era 1080p, fi. Tá maluco. O bagulho é... Casa A não tá escrito. No Limeware, tá ligado? Nossa, usei muito casa A. O Inamp, mano. Nossa, eu adorava o Inamp. O Inamp. Cara, o Emule. Nossa, o Emule também. Eu usei pouco essas paradas aí. Eu usei... Quer ver? Como é que era o nome daquele... Tinha um que se tivesse uma da diferente. Ah, esqueci o nome. Eu usei o nome do Inel e convidei o... Eu usei o nome do Inel e convidei o Plin. Enfim, mas eu utilizava... Mas daí quando veio o sistema de torrent mesmo, eu usava um sistema de torrent tigo pra caramba, mano. Que depois ele foi comprado pelo torrent. A galera do torrent comprou, não, né? Absorveu os caras do projeto. Eu lembro quando apareceu o Napster, mano. Que o Metallica... Nossa, Napster! Isso aí é coisa de velho. Nossa, eu lembro até hoje, mano. Na MTV, dando a notícia do Metallica. Que o Metallica tava processando e pá. Nossa. É, o Metallica processando o Napster. Eu lembro... Eu lembro dessa parada com um primo meu. Que era um porro maluco. Da do rock pauleira mesmo. Primo do primo, tá ligado? Que é primo do seu primo. Tem vários. Então, cara, era do metal mesmo aqui em Sorocaba. Porque aqui em Sorocaba foi um polo muito... Muito grande dos roqueiros dos anos 90, tá ligado? Porque aqui tinha muito clube. Que tinha show dessa galera. Mano, simplesmente... Ele chegou pra mim assim, ó. Eu tô com um CD de MP3. Com não sei quantas músicas. Como é que esse cara conseguiu? Aí falou que tem um programinha no meu PC. Ela é chamada o Napster. Caralho. O cara meteu até um inglês no bagulho. O Napster. Aí... Aí só sei que eu conheci o Napster por ele. Aí depois de um tempo ele falou que não tava mais pegando. O Napster... Tinha parado de funcionar e tal. Isso foi em 99. Eu tinha 6. É 6, 7 anos. Posso me dar de pato pra ganso o teu tema depois? Pode. Dá, né? Esse papo é assunto sério, hein, mano? É. E o Ancelotti, hein, mano? Quem? Pô. E fugiu da cabeça. Aí já não... Cadê o Léo pra comentar pra nós? Se foi futebol... Cadê? É o cara que ia ser técnico do Brasil. Que a CBF falou que era. E ele agora renovou com o Real Madrid. É, mas tem aquele lance, né? E o cara pode ter dois cargos. Não tem problema. É, um lance é ele ser técnico de uma seleção. Um lance é ele ser técnico de uma seleção. É, aliás, do Brasil, sem ser foda, mano. É algo assim, calma aí. Ah, Ivo te conecta. Pra mim deu erro também aqui. Ô, Fábio e Léo. Eu tô no squad aí. Deu erro pra mim. Eita. Com sinal. Aí também. Tenta puxar uma partida. Ah, não. O Microsoft não tá dando. Não tá deixando a gente jogar aqui, mano. O negócio é reiniciar o jogo mesmo. Mas de novo, velho. Segunda vez já, mano. Ah, esse jogo é ruim? Fazer o quê? Tô chamando, hein? Ah, vamos jogar casalzinho. Tem que o jogo tá 102, mano. Normal não tá. Ui, delícia. Meu Deus. 102. Ai, ai. Bisoft ajuda a nós. Bisoft. Eu só queria jogar um joguinho, mano. Eu só queria morrer e... Trigar em cima dos caras. Ficar puto, entendeu? Tô chamando a galera, hein, ó. Vem, Pedrinho. Vem, Pedrinho. Vem, Pedrinho. Olá. Olá, Microsoft. Vixe, a mina chegou aqui com... Querido. Eita. Quando a pessoa não chega falando um nome ou um apelido carinhoso, chega com uns bagulho desse e já... Não, Rod. Já não podemos mais confiar no server. É inconfiável esse server. É inconfiável. É. É desconfiável. Inaconfiável. Falta dois aí. Eu chamei, eu chamei, eu chamei, eu chamei. Dois salafras. Eu chamei, chamei o Léo. Eu já tinha entrado. É o Léo e o Predox, mano. É verdade. Cadê o Pedro? É. Molecote. Ui, tá abrindo, tá abrindo. Deixa eu já... Mandar pedido de amizade desse povo aí. Rios. Penta, Pelé. Não, não teve nada de... De comunicar de nota oficial. O cobre... O cobre desse squad tem o KD maior que o 6? Sério, né, mano? Mano, só o Léo aqui tá... Não, é bom. Pô, toito. Ele ia tá saco, mano. O meu caiu ainda. Tava 2.4 de KD. Só falta o Predox. Infelizmente, a gente não... A gente vai ficar sem técnico. Ficaremos sem técnico. Ô, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabem como é que tira essa moldura de... Que fica no chat da Twitch aqui roxa, quando a pessoa é VIP, daí eu vivo a pessoa, alguma coisa assim? Tipo, quando é a primeira vez no chat e tal? Não, não é nem isso. Sabe quando tu dá VIP pra pessoa, ou tua pessoa é uma moderadora e fica uma moldurazinha toda... Eu também não sei, o meu é só... É tipo o destaquezinho, né? É o destaquezinho quando ela fala, né? Quando ela fala alguma coisa no chat. Não, teve um dia que tava todos os meus assim. Só que hoje não. Hoje só apareceu pra quem foi a primeira vez no chat. Não, isso é a configuração do chat. Isso aí você pode destacar a mensagem do moderador, de VIP e de sub. Você pode fazer isso aí. É só configurar o chat mesmo. Só ir na engrenagenzinha lá e a aparência do chat, tá ligado? Vai ter os bagulinhos. Vai ter a engrenagem do chat, ali na parte de baixo. Tá, vai ter a engrenagem. A aparência do chat, tá ligado? Tá, aí eu já vi aqui, mas eu faço o que aqui? Deixa eu... Deixa eu... Eu sou muito visual, tá ligado? Eu sei como é que é a parada, mas eu só vou lembrar visualmente. Deixa eu abrir o chat aqui do... Eu faço nada. O meu não... Não tá... Não, o senhor não tá, mas eu digo pra ver o mínimo configuração. Tá aqui, ó. Engrenagens... Engrenagens... A aparência do chat... Deixa eu ver aqui... A aparência do chat... Eu acho que não, acho que não. Calma aí. Deixa eu ir como streamer, deixa eu vir no meu canal. Um streamer... Desculpa aí, é streamer. Aí, agora sim. Acho que é que vai, quer ver? É, não é a aparência do chat, não. É, eu já catei nessa aparência do chat aí, não tinha achado, velho. Não, eu não achei nada também, não, mano. Não queria falar nada, não, mas... Deixa eu ver, mas tem um lugarzinho específico pra isso aí. E agora eu não vi nem o lobby do RoboSix. Destaques do chat. Vai em destaques do chat. Destaques, né? Aí tem tudo aqui, ó. Destaques do chat. Aí você pode desativar a parada ou ativar pra específico, tá ligado? Usuário suspeito. Ah, primeira vez no chat. Ah, ok. Participante frequente, padrão. Rider. Quinze minutos. Cinco minutos, tá bom. Mencionar. Pra assinante. Pra VIP, pro moderador. Ah, mas eu quero pra aqui, pra esse aqui também. Pra moderador aqui. Tá tudo ligado aqui, ó. Tá remanjo de Twitch, né? Tá bugadaço, Ogui. Não tá bugado. Bugado tava quando não funcionava. Tá bugadinho, né? Tá bugadinho. Ô, Pedro. Oi. Vamos? Então. Então o quê? Se o jogo quiser me ajudar assim, em vez de parar de mostrar o tubarão. Chama aí. A gente já viu o tubarão mais cinco vezes só agora. Pô, falar em tubarão, cês tão vendo? Agora saiu o bagulho, nego, viu? Aí chegou o vagabundo. Eu vou meter aqui um casual. Vai logo, porra. Tu foi no... Ô, professor, tu foi no Major? Oi? Foi no Major? Qual do 12? Não sei. Algum último que teve aí? Do Rio, não. No primeiro de São Paulo, na Max Arena, eu fui. Ah. Tem até um videozinho no canal. Arena. Ah, o professor tinha dez anos a menos, né? Dez anos a menos. É. Vai tempo aí, filho. Alô. Você falou o quê? Em 2018? Não, em 2017. Em 2017. Eu, professor. O Gu falou que o careca que tá assistindo aqui, ó. O careca que tirou foto com você. Nossa. O Gu. Vai tomar no... Careca que assistiu? O careca que tá assistindo aqui na minha live, no caso. É, é o careca que tá assistindo na live dele. É um careca gostoso. Você viu ele, ô, professor? Tirou foto comigo? É, você conhece o Gu. Foi no Webidia. Foi no Webidia, quando a gente encontrou a Tami, tá ligado? É o amigo da Tami? É, aquele carecudo. Da Kid Campinas? É, aquele carecudo. Não conheço. Não conheço. Brincadeira. Falou que ia me adicionar pra nós jogar, trocar ideia e ser amiguinho. Nunca deu as caras. Eu caí, velho. Só tá eu, o professor e o Fábio aqui. Ah, mano. Vai tomar no cu ovo. Foi só eu chegar, isso mesmo? Foi só eu chegar e começou a putaria? E o professor continua puxando. Eu não tô não puxando, não, mano. Pra mim tá puxando. Pra mim tá puxando. Não, tô puxando não. Então vocês podem quitar a squad, mano. Mano, eu vou reiniciar meu jogo aqui, velho. Calma aí. Vamos todo mundo reiniciar o jogo, então, vai. Sai. Vamos confirmar e sair do jogo, é isso. Ah, nunca vi, Rod. Nunca vi, não. Nunca vi, não. Não é esse cara aí, não, né, mano? Não é esse que eu vou fazer. Fazer algo trágico aqui, entendeu? Não. Fazer algo trágico aqui, velho. Salvador. Ah, ó o brabo. Agora ele aparece aqui no chat, dá de maluco. Você tá bom, Gu? Você tá vendo? Uma voz marcante. Uma voz diferenciada. Esse cara meteu uma colher no solo, mano. Uma colher? Pimpersão. O jogo tá abrindo, hein? Parece que o jogo tá abrindo, hein? Ah. O Rafa é muito careca, né? O Rafa não é careca. Ele é despelado. Tô no jogo, já, aqui. Ó, tubarão apareceu aqui já, hein? Toda vez. Quem quiser me chamar... Tô aí, hein? Só me chamar, hein? E daí? Mano, eu reinstalei a Ubisoft Connect. Simples assim. Eu estou dentro de um squad, hein? Tô abrindo o jogo, hein? É, que falta aí. O Mosca e o... Predox. Nossa, Gui tá de oito cordas. Just Dance... Magical Time. Caralho, não sabia que ia ter um Just Dance da Disney, não? Mandou um pagodinho, um sambinho, ó. ... ... ... ... ... Ah, Hugo, eu acho que... ... ... Obrigado. Obrigado, velho. Bravíssimo. Mas um bagulho que eu me arrependi foi ter contratado a NET na época na minha rua. Porque pra quebrar o contrato desses caras foi uma perturbação na minha vida, rapaz. Liga pra cá e liga pra lá e não sei o que e faz isso e faz aquilo. E não, porque você tem uma pendência. Eu fiz o meu cancelamento em live, mano. A moça me ligou e eu falei, galera, vocês vão acompanhar esse procedimento. Aí eu só falava assim pra ela, eu falava, moça, o meu nome nunca mais vai estar vinculado a nada da NET, mano. Você promete pra mim? Nunca, nunca mais, tipo assim, nada. Aí eu comecei a receber uns boletos, liguei de novo, falei, cara, tô parando pra ter que resolver isso, papapá. Não, moça, não tem nada, pode ficar tranquilo. Nunca mais, mano, você tá maluco. NET foi o pior atraso da minha vida, mano. Se vocês estão no squad aí, chama a nós. Já chamamos cinco vezes, já. É, eu chamei oito. Ó, é o Ubisoft Connect. Mano, está aqui, aguarde. Mano, os caras me perguntam, pô, moça, você nem joga muito R6, o que que tá acontecendo? O jogo não deixa eu jogar, caralho. Esse é o ponto, pai. Vai, puxa, puxa, puxa. É o Léo, é o Léo, é o Léo. Ó, Léo, tá dormindo aí, parça? Pare de falar com o chat aí, caralho. Tá conversando, cara. Deixa eu conversar aqui, cara. Olha que coisa boa. A 4 out break. Você desbloqueou a estampa Barlet University, por terminar a missão artigo 5. Você será possível equipar na ALG... Caiu! Deus é Deus, é isso aí, pô, caiu aí. Você caiu, Fredão? Aham. Coisa boa. Tá legal que tá aqui, aguarde. Chama aí, chama aí. Aguarde. Não, tamo no aguarde, não tem como chamar. Eu chamei, mano. Ah, pronto. Eu tô no Skype, tô no Skype ainda, tô no Skype ainda. Ah, tá faltando ou não? Já entrou, deixa eu puxar aqui. Coisa boa. O nome só está... Tá bem que o jovem nerd, o jovem nerd, o professor nerd tá... Tá... Tá gravando em live, o Léo também, que eu vou clipar essas porra. Eu vou mandar pra pessoa certa. Clipe e fala, mano, os caras já tem pouco tempo de vida, já tudo velho, já. Eu vou mandar pro Meligena, Meli. Conserta aí. Meli é o brabo, pai. Meli tá na praia. Acabou, né? Ah, na praia. Porque o cara... Aí caiu... Mano, puxa aí sozinho. Puxa vocês sozinhos aí, vai. Puxando casual, né? Puxando casualzinha, vai. Aí eu vou puxar também. Mano... Mano, o bagulho desconectou o jogo. Vocês não estão entendendo. Desconectou do jogo. Eu tô... Mano... Ai, velho... Não sei, acho que tem alguém dentro do Ubisoft que tá sabotando o R6, tá ligado? Tem alguém que... Não, eu quero que esse jogo morra. Não pode fazer isso não, só tem esse jogo. Deu erro aqui, velho. Deu erro. Aqui também deu erro. Calma aí, calma aí. Leleu deixou o esquadrão, calma aí. Agora eu vou puxar eu aqui com o que sobrou, calma aí. Acho que cada um puxa uma casola e sobe também. Calma aí, calma aí. Partida rápida. Apenas o líder pode. Agora quem é o líder é o Plini. Bora, Plini. Não, legal que eu tô voltando e eu tô vendo as paradas voltando aos poucos. Por exemplo, reputação voltou agora. Aí os bagulho do pacote voltou agora. Os avisos embaixo voltou agora. A pasta de batalha voltou agora. Tá voltando parcelado. Tá voltando parcela aqui dos bagulhos. Cara, esse jogo é muito ruim. Que jogo da hora. O jogo é bom, mano. Só que não. Ô, professor, a gente tava jogando em três. Tava dando aquele dia, não tava? Ah, jogou em três agora também, mano. Então, fechou a squad e fodeu. Não pode jogar em squad. Mas tava demorando pra puxar também. Em três. Ah, demorar é uma coisa. Cair é outra. Eu voto, em geral, reiniciar o jogo de novo. Puxar e não dar alt-tab porque buga. Não dei alt-tab, parça. Ah, tu que é bugado mesmo. Eu não preciso dar alt-tab nesse porra. Eu tenho duas telas, caralho. Eu não preciso dar alt-tab nesse porra. Olha o Plinio assistindo o Hayashi aí, ó. O Hayashi é um rabo. Eu reconheço a voz desse japonês safado e longe, rapaz. Ele foi um dos caras que começou a jogar R6. Ele parou de jogar. Não foi nem por causa do jogo em si. Foi porque... Tô com preguiça de voltar e aprender a jogar o jogo. Não, começou a lançar uns bagulho do COD. Aí, na época, ele começou a ser chamado para as paradas do COD e tal. Ele soube aproveitar, né, mano? Que é o bicho. Ele foi atrás. A referência do COD, velho. O COD é partida, hein? Hayashi é uma referência do COD. Eu acompanhei ele desde o Black Ops. Ué, tô com vocês. Aí, pô, o Soft perdeu um cara que poderia ser... Quem que é Player 23? É... Ele é Luia. É diferenciado, ele. É diferentão, nossa. Tá, o Viper, quem que é? Também é diferentão. Não é ninguém. Tá, então tá o Predox, o Plinio e eu. É isso? Isso. Ah, eu tô solo aqui. Então, eu é o Mosca mesmo. Não, não tô no jogo. Então, fechei o game. Enquanto o Mosca não jogar, a gente joga, é isso? Pois é. Tá abrindo o jogo agora. Onde dos aviares preparados. Forças unidas em fósseis de segurança de local. Forças unidas em fósseis. Portanto, peço. Falta 10 segundos. Um. 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 Espera aí, Ace. Será que eu pego alguém nesse piquelizinho aqui, ó? Ah, pego, hein, mano. Peguei um pelo menos, hein. Matei o meu, hein. Toque, toque! Você deve recuperar o desativador. Pesta um aliado. O desativador foi protegido novamente. Aliados neutralizados. Você viu? Dando te bag? Vai estar na roça. Agora ele está na roça. Pai, prepare-se. Que agora o bagulho vai ficar louco, ó. Crazy. Drone dos aliados preparado. Forças inimigas reforçam a segurança do local. Falta 10 segundos. Vou colocar meu drone aqui em cima do caveirão. 5 segundos. Da polícia aqui, ó. Militar do Rio de Janeiro. Eu entrei em uma partida aqui. Preparar para explodir. Eu não acredito. Espera que se avaitขão é Powin debaixo aqui. Vamos! Ai que éะ! Sirre e chemistry, Bastaắn! Aека. Basta em uma fascinatingبحaパtoira. Verdade! Tapas em uma escola. Ovelos, defesa dele! Drone a postos! Difícil pelo scanner. Não tenho dinheiro. Estou jogando de sniper, pai. Estou snipando aqui. Retrox cura mais que uma agulha. Está dentro do elevador, elevador, elevador. Um agente aliado. Eu não sei nem o que eu tomei. Foi live do quarto. É. Tem uma câmera em algum lugar aí que eles estão vendo. É a câmera principal. Não queria falar da não. Não, está quebrada. É. Quebrou a listraiz? Ah, eu não sei, mano. Ele está ali dentro. Ele tem uma etabética que está quebrada não. Olha lá. Oh. E aí. Pular. Tem ato de dinheiro. Quatro. Dez segundos restantes. Restante. Vamos ver essa defesa então, vamos ver essa defesa aí, vamos ver se eles são bombos de ataque então Vai vir bomba e lixo pra nascer Vai vir em barco Ó, fala dele Ô Musk Oi Tá conseguindo aí, ó Fazer alguma partida já, tô jogando E tá legal aí ou não? Tá, tá legal Seus novos amiguinhos Tu quer dizer que seu computador prefere jogar com eles que com a gente Exatamente É sobre isso Dez segundos e contando Embaixo, debaixo, elevador, subindo escada meio FDA, desvaneceram Brincadeirinha Arrabeixo tá livre, tá? Não tem ninguém não Mantenha a distância da linha de fogo do SDA Peste neles Peste implantada A peste está preparada Ai ai, e vocês aí, estão jogando bem? Aqui está horrível Eu estou sofrendo aqui, cara Mas estou jogando, não caí ainda O joguinho está bom